Fala galera, beleza? Estamos de volta em mais um videozinho pra vocês. Caralho, eu tô saindo aqui da loja onde eu tava trampando, mano. E nossa, véi. É interessante como as coisas acontecem quando você menos espera. E o ser humano é tão falho em questão de tentar não... Não... Como é que se diz? A moto não quer subir não, mano. Porra. É... A gente, ser humano, é tão falho, véi, que a gente se preocupa tanto em não errar com as pessoas. E não se liga que as pessoas erram com nós e não se redimem, tá ligado? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Enfim, eu tava ali agora na loja e o ramo que eu trabalho, acho que vocês já devem saber, né? Pra quem já me acompanha aí, que eu trabalho como promotor do merchandising. E um dos brothers que trabalha assim no mesmo ramo que eu, só que de outra empresa... É... Não tinha feito um erro de colocar um produto já vencido na prateleira pra venda. Alguém botou isso no lugar dele, que isso acontece muito. Alguém da loja. E aí uma das clientes pegaram, véi, e começaram a discutir, tá ligado? Com ele, ele falando, senhora, mas eu não tenho culpa, senhora. Senhora, não foi minha culpa. E, tipo, ele tava se preocupando tanto em não passar pra ela o tipo de grosseria ou algo do tipo. E ele não se ligou da forma que ela tava agindo com ele, tá ligado? Tipo, você é um idiota, você é um imbecil, você é um inútil. Ela quer dizer mais ou menos isso, tá ligado? Então... É... Foi uma parada sinistra do caramba, véi. Porque todo mundo na loja ficou... Sem entender, tá ligado? Ele mesmo disse que não tinha entendido nada, véi. Porque o produto tinha feito nem duas semanas que tinha chegado na loja. O prazo de validade do produto padrão é de seis meses. E o produto já tava vencido, véi. Já fazia cinco dias. E detalhe, né? O produto não tinha na loja. Ou seja, quando chegou, automaticamente ele já pensou que o produto tava ótimo, né? Pra venda, pra consumo. Enfim, o foco que eu tô querendo passar pra vocês... É que a gente tem que se policiar, véi. Dentro das situações. Às vezes a gente acha que tá certo em uma coisa e agindo errado em outra. Perde a razão, véi. Tá ligado? A gente tem que aprender a agir certo, da forma correta, nos seus determinados momentos. E... É... Realmente válidos, tá ligado? Certos. Pra que... Você não seja... Como é que se diz? Julgado da forma correta. Ou, perdão. Da forma errada, né? E sim, ser julgado da forma correta. Mas... Infelizmente, o ser humano é... É algo... Como é que eu posso dizer? Difícil de lidar, né, véi? Aí não, tio, pô. Que é passarela não, mano. E, pô, véi. Eu fiquei muito chateado, tá ligado? É... Com a situação... Porque, pô, véi. O brother é muito gente boa, véi. Ele é um cara muito cuidadoso. Trabalha bem pra caramba. Mas, infelizmente, aconteceu, né, véi? E realmente não foi culpa dele. Eu trabalho com ele todos os dias. Eu o vejo todos os dias trabalhando. Sendo os produtos dele todos os dias. E vi que ele realmente não teve culpa, tá ligado? Tô buzinando ali porque a gente entra de vez ali. Da faixa do meio, assim, ó. Pra pegar aquele retorno. E aí, véi. Complica, tá ligado? Porque, porra, véi. Desculpa aí pelos palavrões. Mas é porque... Você fica muito chateado. Eu fiquei muito chateado com a... Com a... Com a cliente, né? Porque não era o jeito dela falar. A gente tem que aprender a tratar as pessoas por igual, véi. Ninguém é melhor do que ninguém. Não é porque ela tem mais dinheiro. Ou ele tem mais e ela tem menos dinheiro. Que a gente tem que tratá-los da forma que a gente quer. Tá ligado? Então foi isso, véi. Foi um bagulho muito chato. Sinistrão. Que eu fiquei muito... Estressado, tá ligado? Na hora. Saí até de perto. Porque... Eu sou um tipo de cara que... Se eu ver um bagulho errado, mano. E eu vejo que... Que o cara não tem culpa de porra nenhum. E a galera fica insistindo que o cara é culpado. Nossa, eu perco a cabeça, véi. Eu perco. Não vou mentir. Acho que esse deve ser um dos meus defeitos. Eu não consigo aceitar o erro dos outros. Em certas ocasiões. Calma. Né? Porque também... Eu não vou ser o pica das galáxias. Mas eu tô falando assim. Eu certo e a galera errando. Dizendo que eu tô errado. Nossa, mano. Dá pra mim não, véi. Enfim, é isso aí, galera. Eu queria passar pra vocês aí uma situação cotidiana, né, véi? Que realmente sempre acontece isso. Mas hoje foi de uma forma muito diferente. Porque o cara não tinha culpa, véi. Só tem a embreagem antes de acelerar, mano. E o cara não tinha culpa, tá ligado? Acabou levando culpa sem ter feito porra nenhuma, véi. Então, eu passo pra vocês aí que se vocês puderem compartilhar esse vídeo aí pra passar pras pessoas essas informações, é muito importante, véi. Porque eu acho que a gente tratar as pessoas bem vale muito mais a pena do que a gente as tratá-las mal, véi. Caramba, é tão bom, véi. Quando um cara chega a te tratar bem, uma mulher chega e te trata bem, uma criança chega e te trata bem, pô. Pô, é muito massa, véi. Eu acho do caramba, tá ligado? Mas quando a pessoa chega pra te tratar mal, véi, você fica... Pô, é capaz de você passar o dia inteiro pensando. Meu irmão, fiz o que pra aquela pessoa me tratar daquele jeito, tá ligado? Eu já cheguei a passar, véi. Um dia quase todo assim, ó. Mas é isso aí, galera. E passo pra vocês um cotidiano, como eu falei, que sempre acontece, véi. Sempre acontece. Vai dar tempo da gente passar? Ih, deu não. Vamos passar aqui de lado, opa. Olha, burro lá no estacionamento do Hiper. Mas é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve pra continuar nos acompanhando sempre, sempre. Valeu, valeu. Tamo junto, é nóis. E até o próximo vídeo. Fui!